Nós fomos acionados via central de regulação para um auto-auto na rua Iratauá, ali nos fundos da Simbal. Chegando no local lá, se deparamos somente com um veículo. Segundo informações de terceiros no local lá, o veículo que ocasionou esse acidente aí fugiu da cena. E o veículo que ficou lá tinha quatro vítimas, três delas deambulando pelo local ali com ferimentos leves e uma menina de seis anos, uma criança de seis anos, que precisou do primeiro atendimento da nossa equipe. E também encaminhamos o condutor, né? Tinha um sangramento aí na região de cabeça e supercílio também, tinha um corte ali, né? E os outros dois se negaram a atendimento e se encaminhados para o hospital. Uma cinemática grave no local, né? É, uma cinemática grave ali, foi uma colisão frontal, né? Segundo informações ali do pessoal ali que estava no local, eles estavam aguardando o semáforo e o outro veículo veio e colidiu frontalmente com eles. Engatou uma ré e saiu da cena ali. Populares tentaram segurar o mesmo ali, mas não conseguiram, né? Mas teve um pessoal que parece que foi atrás, conseguiu localizar ele depois e foi passado para os órgãos competentes. Trinta e oito! Trinta e oito!